Fala meus amigos, beleza com vocês? Professor Natiel Silva para discutir um assunto importantíssimo para qualquer vestibular e para a nossa sociedade, que são as arboviroses. Sim, viroses, doenças transmitidas por insetos, por aracnídeos. Na verdade, o nome dessas doenças, arboviroses, vem do termo em inglês artrópodes born virus, ou seja, artrópodes que transmitem viroses. E quando nós falamos de arboviroses, geralmente, devido à mídia, ao nosso dia a dia, nós tratamos muito da dengue, zika, chikungunya e da febre amarela. E obviamente, quando nós falamos dessas quatro doenças, nós lembramos também do seu grande transmissor, o mosquito Aedes aegypti. Sim, o Aedes aegypti transmite essas quatro doenças, porém transmitem muitas outras, como a febre maiara, o yong-yong, febre no nível ocidental, algumas encefalopatias e etc. Realmente, o Aedes aegypti é um especialista em transmitir doenças, e pior, ele gosta de viver entre nós. Ele é um mosquito sinantrópico. O Aedes aegypti, ele prefere viver entre nós, ele está acostumado, adaptado a viver entre nós, e ele ainda prefere sugar o nosso sangue. E quando a gente fala em sugar o sangue, nós lembramos que é um mosquito fêmea, que suga o nosso sangue, pois é fundamental para o desenvolvimento dos ovos. Ah, Natiel, mas o Aedes aegypti é o único mosquito do gênero Aedes que transmite essas doenças? Não. Nós no Brasil, por exemplo, temos também o Aedes albopictus, que também transmite a dengue, está bem difundido pelo nosso país, e também tem que ter seu controle efetivado. Afinal, quanto mais mosquitos, maior o potencial de disseminação das arboviroses, concorda comigo? Esses mosquitos vão se multiplicar mais se nós tivermos mais reservatórios para o seu desenvolvimento. Alguns reservatórios são naturais, afinal, eles conseguem se desenvolver tanto em água limpa quanto em água suja. Sim, água suja também é possível que nela tenha desenvolvimento do Aedes aegypti. Contudo, o problema do lixo urbano é um agravante muito intenso, porque muito do nosso lixo são resíduos sólidos que acabam armazenando água, e milímetros de água já são suficientes para o desenvolvimento do Aedes aegypti. Ah, Nathiel, eu tenho que saber todos os sintomas de todas as doenças? Não, mas o básico é bom lembrar que tem a dengue clássica e a dengue hemorrágica. Só esqueçam que nem toda dengue tem que ser clássica, nem toda dengue tem que ser hemorrágica, que a primeira dengue é clássica e a segunda é hemorrágica. Não existe uma regra. Você pode ter quatro dengues e nunca ser hemorrágica, você pode ter uma dengue e já ser hemorrágica. Lembre da relação que para o Zika vírus tem a transmissão da mãe para o bebê, da síndrome de Guillain-Barré. Lembre que na chikungunya são as fortes dores que a caracteriza. Lembre que a febre amarela tem suas complicações, trazendo um amarelamento da parte branca do nosso olho, da esclera ou mesmo da pele, daí o nome febre amarela. E quando eu te falo em febre amarela, lembre que ela tem o tipo silvestre e urbana. E na forma silvestre, aquela que matou vários macacos aqui no Brasil, por exemplo, temos dois mosquitos trabalhando nisso, o Sabetes e o Hemagogos. Sim, esses dois mosquitos estão mais ligados à febre amarela silvestre, enquanto que nós temos o Aedes aegypti mais encarregado da febre amarela urbana. Beleza? Deixa eu te dar uma dica. Vai que vira uma pegadinha de vestibular. Se arbovirose são doenças que são transmitidas por artrópidos, aí você pode pensar, então doença de chagas é uma arbovirose? Não, porque doença de chagas, por exemplo, é um protozoário que causa a doença, né? O tripanossoma cruzi. Assim como a malária, por mais que tenha um mosquito transmitindo, malária é o plasmódium, o protozoário. Então, não são arboviroses. Beleza? Então, assim, eu espero ter te ajudado aqui com esse tema muito importante para a nossa sociedade, para o seu vestibular. E aproveita, se inscreve no canal do Enem Action, se inscreve, curte, compartilha, repassa para os seus amigos, afinal você vai estar difundindo conhecimento e ajudando outras pessoas. Ok? Eu fico por aqui. Tchau!